Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro, ou Tio Nitro, lá do Nitro Dungeon Blog de dicas de RPG. Eu também tenho o Nitro Blog, que é um blog de resenhas literárias, dicas para escritores, e onde posto meus contos e livros de fantasia e horror, e de RPG também. E o meu canal do YouTube, eu também tenho um outro canal aqui no YouTube, que é o Eric Newton Inglês por Skype, que é um canal de dicas diárias de inglês. Visita lá o nosso canal, se inscreva para você ter suas dicas diárias de inglês, para aprender inglês, que é doido demais. E começa agora mais um Nitro Dungeon, que é o meu vlog com dicas e sugestões para mestres e jogadores de RPG de mesa. Então lembrando sempre que a melhor maneira de melhorar o seu jogo de RPG é mestrando muito e jogando mais ainda. Então hoje eu vou dar algumas dicas de como mestrar, ou para te ajudar a mestrar em eventos de RPG. Então mestrar em eventos de RPG é uma das melhores coisas que o mestre pode fazer, né, para manter a chama viva do nosso hobby, do RPG, e expandir o nosso hobby. Eu mestro em eventos de RPG há muito tempo, e eu gosto muito dessa experiência, né, porque mestrar no evento, além de ser divertido, ele dá oportunidade para você, como mestre, de fazer novos amigos, desenvolver suas habilidades nativas, testar sistemas novos. É muito, muito legal conhecer gente nova, que é o melhor do RPG, é você criar novas amizades, conhecer novas pessoas, novos jogadores, outros mestres, e todo mundo que faz parte desse hobby tão legal. Então por que mestrar em eventos? Os eventos, eles são locais ideais para você divulgar o nosso hobby, né, além de servirem também para reanimar os jogadores e os mestres, mestres da velha guarda, pessoal que já casou, tem filho, parou de jogar RPG, dá um pulinho no evento de RPG, e joga um pouquinho lá numa dessas mesas que você vai sentir aquele gostinho legal, assim, de voltar no tempo, né. Eu aprendo muito mestrando em eventos, narrando para jogadores diferentes do meu grupo de jogadores habituais, e isso faz eu refletir a minha atuação como mestre. E além disso, como o tempo é limitado, no evento de RPG você tem pouco tempo para mestrar, mestrar em eventos ajuda a melhorar sua capacidade de controle de tempo e de controle de ritmo de jogo, e além de ser muito divertido, é claro. Mestrar em eventos também é uma oportunidade de você também interpretar, jogar jogos diferentes, interpretar personagens diferentes que você não costuma interpretar, no caso dos jogadores. Você também, como mestre, você, com eventos, você desenvolve a sua improvisação, perde a sua timidez de mestre, desenvolve seu jogo de cintura, um senso de ritmo, você aprende a comandar a atenção dos jogadores, né, você ganha capacidade de, melhora a sua capacidade de motivar o seu grupo de jogo, e tudo isso acontece quando você mestra em eventos e tem várias experiências em diversos eventos diferentes. E novos jogadores que você não está acostumado, eles oferecem desafios interessantes e surpreendentes para o mestre, e dando experiência e dando o que eu chamo de estrada, né, que é o como que eu sempre digo, para o mestre, quanto mais aventuras você mestrar, melhor você irá mestrar as aventuras seguintes. E eventos de RPG também são ótimos para você testar sistemas, cenários diferentes, mestrar RPGs mais obscuros, mais alternativos, né. Muitos jogadores vão a eventos de RPG dispostos a experimentar um jogo novo e diferente, então se você tem, por exemplo, aquele RPG que você adora, mas que ninguém conhece, um evento de RPG é um bom lugar para você conseguir jogadores, para você apresentar, às vezes até um RPG que você mesmo criou. Mestrar em eventos de RPG é fantástico, e eu, assim, eu recomendo para todo mundo fazer, participar e tudo, né. Então, agora, algumas sugestões para você preparar a sua sessão, você que é mestre, você quer mestrar no evento e você vai preparar a sua sessão de jogo, né. Mestrar em eventos pode assustar muitos mestres, tem mestres, eu conheço mestres veteranos que não mestram no evento, que eles morrem de medo, né, de pegar um jogador novo e tudo. O que eu digo para esses mestres é o seguinte, uma boa preparação, ela tira, ela diminui bastante esse nervosismo, caso você nunca tenha mestrado no evento de RPG, né. Eu mesmo, às vezes, eu já mestrei muito na base do improviso, né, sem ter preparado nada, mas parte da minha curtição de ser mestre é preparar bem a sessão, fazer aquele preparação legal da sessão. A preparação, quanto mais preparado você está, isso diminui, te prepara melhor, você consegue adaptar melhor com jogadores novos, né, e ajuda para quem nunca mestrou em evento. Então, existem milhares de maneiras de se preparar uma aventura de evento. E eu vou sugerir uma que eu costumo fazer, que eu tenho feito ultimamente, que é o que normalmente eu faço quando eu vou mestrar em evento. Então, a primeira coisa é que você vai preparar a aventura com antecedência. Então, você não deixe para amanhã a aventura que você pode preparar hoje, né. Então, assim que você tiver a data da convenção, a data do evento que você está querendo mestrar, já começa a preparar a sua aventura para o evento. A vantagem é que as aventuras de evento são muito simples. Então, você não precisa elaborar uma coisa muito grande. Só uma aventura que uma sessão de jogo vai durar uma, duas ou três horas. simples, direta, fácil de pegar, fácil de entender que vai dar tudo certo. É incrível a tentação de deixar para a última hora, porque nunca dá tempo de fazer. Preparar a ficha, preparar a mapinha, preparar os props, as miniaturas, ou algum prop que é algum material físico para os jogadores terem em mão, né. Props é tipo tranqueira de aventura. O pessoal que joga Call of Couture, por exemplo, eles fazem documentos antigos, estatuetas, e é bem legal no jogo, principalmente em jogo de evento, você trazer alguma coisa para os jogadores manusearem, né. Use histórias simples, tá. Uma das dicas é essa, use histórias simples. Quando você estiver montando ou rascunhando a sua aventura, lembre-se sempre da limitação de tempo. Da possibilidade, limitação de tempo, possibilidade de presença de jogadores iniciantes, né. E a possibilidade que os seus jogadores não vão conhecer o sistema, o cenário que você vai mestrar. Então, pensa nisso quando você estiver bolando a aventura de evento. Eu recomendo aventuras de duas a três horas no máximo, porque o pessoal também cansa, o pessoal quer ver outras coisas e tal. Mas é lógico que, se quiser mestrar, eu já tive caso de, os jogadores não queriam parar, e a gente, eu estava na pilha, nós continuamos por outras horas, né. O lance, porque é legal também para o mestre, você mestrar a sua aventura e participar do evento. Ir lá na feira medieval, curtir as palestras. Também se interagir com outras partes do evento. Então, por isso que é o que eu recomendo, uma sessão, uma ou duas, sessões curtas. Então, normalmente, quando eu planejo, eu planejo sessão de duas, três horas no máximo. Normalmente, duas horas. Para isso, eu gosto de mestrar por meio de cenas. Então, eu costumo preparar três a cinco cenas, cinco é muito, mas três, quatro ou cinco cenas diferentes para uma aventura de duas às três horas, né. Mas isso varia, claro, com o estilo do mestre. Cada mestre tem um estilo, tem um jeito diferente. Normalmente, a aventura que eu planejo é uma sequência, um evento simples, né, em sua essência, tem um objetivo bem claro. e, às vezes, eu coloco uma reviravolta no meio ou uma reviravolta na narrativa no final. Mas algo bem simples, um objetivo claro, pega lá, entra, abre o dungeon, descobre o mistério e mata o monstro e enfrenta o chefão final. Algo bem simples mesmo, né. A dica, e eu também gosto de colocar alguma cena de interpretação livre no começo da aventura, né. Sei lá, uma conversa em taverna, alguma festa, alguma coisa onde os jogadores, para os jogadores poderem interpretar seus personagens de maneira mais livre, né, que aí eles começam a concentrar e entrar nos personagens. Então, eu deixo sempre uma cena de interpretação livre no começo e depois começa a pancadaria, o povo adora uma pancadaria de RPG, né. Essas cenas de interpretação livre, elas costumam envolver conversas entre jogadores e, às vezes, em situações corriqueiras. Por exemplo, iniciando uma viagem de barco, se encontrando no hotel, numa festa, cavalgando na floresta. E, através dessas cenas de interpretação livre, eu vou introduzindo o tema básico, o conflito básico da aventura, a missão, o quest, né. Outra alternativa a esse começo é você começar de cara no meio da ação, com um combate logo de cara. Isso é bem legal você fazer um combate assim. Você começa já, coloca as miniaturas lá, já começa o combate, o povo já entra e depois você desenvolve a história, explicando o que aquele combate aconteceu, em que encrenca que os jogadores, que o personagem dos jogadores estão envolvidos. Uma dica muito importante, leve fichas prontas de personagens para os jogadores. Muitos mestres, eles gostam de montar ficha no evento. Eu acho isso legal também, principalmente se o jogo, se o grande legal do jogo é montar o personagem, mas eu gosto sempre, e se a montagem do personagem for rápida, coisa de cinco minutos, né, tudo bem, monta a ficha. Mas eu, eu, pessoalmente, gosto de levar a ficha pronta. Eu levo várias para ter bastante escolha, para os jogadores terem bastante escolha, né. Eu levo algumas fichas extras, porque muitas vezes pode cair Coca-Cola em cima de uma ficha, você tem outra ficha. Às vezes tem mestre que está querendo mestrar, mas não tem ficha, eu distribuo. Então eu sempre levo umas três ou quatro cópias de cada personagem pronto que eu fiz, né. Eu costumo também colocar na internet, quando, isso, quando eu mestro em outros estados e tudo, em eventos em outros estados, eu costumo colocar na internet, você bota lá o PDF, né, e para, se você precisar, o PDF da aventura e da ficha de personagens, você vai precisar ser baixo, imprime e passa para o pessoal, né. Junto das fichas, junto com as fichas, eu também coloco um pequeno parágrafo, um pequeno histórico, lá no meu blog, Nitro Blog, blog de Dixer RPG, tem vários personagens prontos, então vocês vão ver que tem sempre um parágrafozinho com uma historinha do personagem para ajudar na interpretação do jogo. É um texto resumidinho, com a historinha do personagem. Eu até falo para o jogador, se você quiser criar em cima, inventar a sua história para o personagem, pode inventar, mas caso não tenha ideia, pode seguir esse roteirinho aí, né. Gosto sempre de chegar cedo na mesa, isso é importante, chega cedo na mesa, para você ir colocando já, ajeitando a mesa, e os jogadores ir chegando, sentando e pegando o material. Eu dou sempre um tempo para a turma dar uma lida, para o pessoal ler os jogadores, fazer perguntas, ler os históricos, antes de começar. Às vezes, você precisa explicar o que é RPG, quando é o pessoal que nunca julgou, né, ah, é um jogo de interpretação de papéis e tal, usa dado e tudo. Tem gente que nunca viu, nunca julgou, e isso é ótimo, a gente precisa de mais jogadores que nunca julgaram RPG, para conhecer o hobby, né. E eu também, essa é uma sugestão opcional, eu costumo imprimir cenas coloridas, de monstros e personagens coadjuvantes, para mostrar para os jogadores. porque é um evento de RPG, tem muitas distrações, é uma zoeira, normalmente é bem barulhento. Então, fica mais fácil, já que você vai ter que explicar o que é uma arma exótica, um item mágico, um monstro, você mostra a imagem, né, embaixo da internet, imprime, pega lá uma imagem doida de um gnomo, de um orc, de um troll, aí você mostra, o jogador já vê, ah, então é isso aí, tudo, mapa da dungeon, ou se eles forem entrar, eu gosto de mostrar, para eles verem certinho onde estão, que aí poupa a sua voz, você não precisa ficar descrevendo muito, não compete com as distrações ao redor, e você já vai direto para o jogo, né, você acelera. E, a outra coisa, a outra dica, né, é organizar com antecedência a bolsa ou a mochila com todo o material, então eu costumo levar tudo para os jogadores, então dados, lápis, mapa de combate, miniaturas, caso seja necessário, né, e eu sempre assumo que os jogadores não vão estar levando nada, então recomendo, se o seu jogo precisa de lápis, papel, de marcar hit point, por exemplo, leva o lápis para a galera que eles vão gostar bastante, né, é, outra dica, registre o seu jogo com antecedência, vários eventos, tem várias formas diferentes de cadastrar mesas de RPG, pesquise como o evento que você vai participar vai cadastrar a mesa, e registre antes, e mais importante, divulgue a sua mesa, coloca no Facebook, espalha para o pessoal, para você, quando chegar lá, já está em muita gente, já na pilha, querendo jogar na sua mesa, ok? então essas foram as dicas para mestrar em eventos de RPG, esse foi mais um Nitro Dungeon, que é os meus vídeos de dicas de RPG, convido todos a vocês a visitarem o meu blog Nitro Dungeon, o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, em onde disponibilizo meus contos e livros para download gratuito, e o nosso site, que está bombando aqui no YouTube, que é o Eric Newton Inglês por Skype, um site com dicas diárias de inglês, sensacional, tem até uma coluna que é Inglês com Games, onde a gente joga, eu e a Eric, a gente joga um jogo, e vamos explicando inglês, usando o jogo, para explicar algumas coisinhas de inglês, ok? Eu também trabalho com, claro, com aulas de inglês por Skype, são aulas particulares, focadas em conversação, e para todos os níveis, a preços acessíveis, é só entrar em contato comigo, e eu também faço leitura crítica para escritores, onde eu faço uma análise, uma avaliação crítica, de obras, para ser publicadas ou não, ou em estado de criação ainda, basta também entrar em contato, e preços acessíveis, como sempre. Então visite lá o nosso blog, o nosso Eric Newton Inglês por Skype, a gente tem um podcast também de inglês, semanal, e aguardem o meu livro, Marca da Caveira, que é o primeiro volume, da trilogia de fantasia medieval sombria, para o jogo de RPG, Legião, A Era da Desolação, da editora Redbox, que eu também escrevi, participei da escrita, do cenário de campanha Legião, aguardem, deve sair em breve, e vamos jogar RPG, porque RPG é doido demais, até o próximo Nitro Dungeon. Tchau, 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 Tchau,